E aí pessoal, beleza? Esse é um tutorial rápido de como você trabalhar com tonalidade no finale. Para isso a gente vai usar essa ferramenta aqui, que é o Key Signature Tool. É uma tonalidade, dois bemóizinhos, depois da clave de sol e antes do 4x4. Eu clico nele e eu vou clicar onde eu quero que ocorra mudança. Essa minha peça aqui é fictícia, já está criada, ela tem alguns instrumentos transpositores, ela está em Mi maior, e o finale já faz toda a transposição para os demais instrumentos. Eu posso alterar a partir do primeiro compasso, como posso alterar a partir de outro ponto. Geralmente a alteração de música não é no começo, a música começa em uma tonalidade e depois em determinado canto ela passa para outra tonalidade. Então eu vou clicar, vou colocar aqui minha mudança de tonalidade a partir do quarto compasso, a partir do quinto. Vou colocar a partir do quinto, vou clicar duas vezes, ele abre essa janelinha aqui. Nessa janelinha aqui, essa parte é a parte onde a gente vai fazer a alteração da tonalidade. Então eu posso subir e adicionar mais sustenidos ou posso descer. Eu posso também utilizar tonalidades maiores ou menores, ou sem tonalidade. E aqui são opções mais avançadas. Então eu vou colocar aqui, vou alterar para Ré maior, vou descer. Essa parte aqui é onde a gente determina qual a região que vai ocorrer. Ela pode ocorrer, ela vem aqui, né, do quinto compasso até a próxima mudança. Pode também ser do quinto compasso até o fim da peça. Ou do quinto compasso e até onde você determinar. No caso aqui eu vou colocar até o sexto compasso. Só dois compassos. Essa próxima parte aqui é a parte da transposição das notas. Se você já copiou alguma nota dentro desse trecho, ele vai alterar. Então eu não vou mexer muito aqui não. Eu vou só apertar OK. E olha, ele já fez a minha mudança aqui de tonalidade. Ele alterou só dois compassos e tal. Olha só, o sax alto, ele sempre está pegando esse bemolzinho aqui, né. Em vez de ele alterar para Dó sostenido, ele está alterando para Ré bemol. Isso porque é uma prevenção contra dobramento, dobrar sostenido. Então, o que eu posso fazer aqui, eu gosto de fazer assim, né. Eu venho aqui no Windows Core Manager e coloco aqui no seleciono o sax alto. E vou colocar nessa opçãozinha aqui, ó. Eu vou tentar focar aqui para vocês. Hide Key, ó, ocultar a armadura de tonalidade e mostrar os acidentes. Eu clico nela aqui e eu posso fechar. E olha como é que fica. Ele fica como se fosse sem tonalidade, mas no momento em que eu, por exemplo, colocar uma nota, esse Dó aqui, esse Dó é para ser sustenido. E ele já coloca com o sustenido do lado. E é isso aí, pessoal. E aí E aí E aí